Natal é sinónimo de solidariedade e o município de Bragança não podia deixar de realizar a já habitual entrega de prendas a crianças de pré-escoar e primeiro ciclo de várias instituições públicas e privadas do Conselho. A visita iniciou-se logo pela manhã ao Jardim de Infância e Escola Básica de Izeeda. Ajudar a melhorar o Natal das crianças é o principal objetivo da iniciativa. Hoje viemos entregar algumas pequenas lembranças às crianças, fazendo com que tenham também na própria escola um ambiente hoje diferente, um bocadinho mais alegre pelo facto de estarem a receber uma prenda, que normalmente não acontece dentro da escola, e é interessante verificar esta alegria das crianças, este ambiente também que acaba por ser proporcionado nestes pequenos momentos e o município entende que esta é de facto uma iniciativa que deve continuar e que deve continuar a promover para que algumas crianças, não para todas, mas obviamente para algumas, esta vertente que acaba por ser também uma vertente solidária, chegue neste momento de Natal. Os mais pequenos gostaram da visita e deram a sua opinião. Que presente é que tu recebeste? Uma caixa. Gostaste desta visita do Sr. Presidente em entregar os presentes? Sim. Gostei. Para ti o que é que significa o Natal? Uma época que temos de estar com a família. Eu achei muito divertido. O que é que achaste do Sr. Presidente? Que ele é muito simpático, que é muito bonito e gostava de saber quantos anos ele tem. Ao longo da manhã foram ainda visitados o Colégio Sagrado Coração de Jesus e a obra Copping, em Bragança. A recepção foi a melhor e a alegria das crianças, contagiante. As crianças são extremamente simpáticas, são muito fofinhas e nós gostamos imenso de estar com as crianças também. Pena é que não o possamos fazer mais vezes, mas pelo menos nesta altura do Natal conseguimos ter algum tempo para poder fazer esta iniciativa. Para além de prendas, o município de Bragança a levar sorrisos aos mais pequenos.